Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, chuva, chuva aqui no sítio Trabalhei até agora, deixa eu ver que horas são agora Três horas em ponto, pessoal Fazendo ferragem aí Mas não tem como mais trabalhar hoje, ó Pura chuva, muita chuva Chuva na verdade ela começou mais ou menos no meio dia, pessoal Aí a gente tava trabalhando ali Como eu tô sem ajudante hoje, tô sozinho Aí optei por ir pra casa hoje Esperar o tempo melhorar aqui no sítio Pra gente poder tá trabalhando ali Como vocês sabem, fundação Mexer com terra, barro, tá muito barro ali Não tem como a gente trabalhar Então finalizei a ferragem Não tem como mexer mais ali E a gente vai pra casa Só pra guardar Com vontade de Deus Se parar de chover A gente retorna Amanhã, depois Mas é assim mesmo Vamos com a gente aí Vou fazer um videozinho Até chegar no asfalto lá E é bem trabalhado hoje Graças a Deus Em barro, pessoal Pensa num barro Bastante A estrada é cascalhada Mas Nosso Paranazão Graças a Deus É assim É barrenta É uma terra abençoada por Deus Que planta, colhe Muitas lavouras já foram colhidas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O pneuzão está andando bem, 90 por hora, eu estou a 85. O pneuzão está andando bem, não precisa de tanta pressa, está andando perto de casa, aqui na minha casa da Silvi, lá do sítio, da casa que eu estou trabalhando, até o evaporando a 23 km caindo, 23 quilômetros. O pneuzão está andando bem, não precisa de tanta pressa, não precisa de tanta pressa, vamos baixar. Eu ia finalizar esse vídeo, mas não vou não, vou até evaporando ele, funciona, é, filmando, vai curtindo a estrada, mesmo com a fuga. Calma aí, meu querido. O pneuzão está andando louco para sair rodando, olha. Quer ver? Não vai dar outra. Não vai. Ó. Não. Se for também é louco, não tem visibilidade nenhuma aí. Tá bem atrapalhadinha. Vai de novo, olha. Tá ficando. Vai não filho, eu acho bem de gosto demais. Olha, foi. Tem que segurar, né. Segura. Meu Deus. O caminhão segurou. Olha aí, olha. Vista contínua, curva aqui, ó. Acho que é o dono da estrada. Baixa contínua, curva logo adiante, sempre com a estrada. Não tem visibilidade nenhuma. Não tem visibilidade nenhuma. O que adianta eu correr aqui atrás? Boa de carreira aqui, ó. do Arquiver em passeio, ó. Boa de carreira. Manter aí uns 20 metros, 30 metros No máximo, no mínimo 30 metros aí Pra poder dar pra ultrapassar Tá feliz Vamos ver se é tudo na paz Passou esse carro, dá pra ir Andar mais A gente tá fazendo mais spray Você é doido, cachorro Olha isso, é pedra Se esparar a barra do caminhão levanta muito Muita pedra que não passa E dá pra ir Andava muito no carro Passou dá E dá pra ir E dá pra ir E dá pra ir 4,78 a gasolina Eu não entendo Porque A crítica é essa Que tipo de Encargo são esses Que agora Como que agora dá pra fazer Essa é a pergunta Como que agora dá pra baixar o preço da gasolina No gás? O gás? Parece que eu vi Uma notícia Eu não sei se é verdade Pode ser que seja uma fake news É que o gás vai baixar 4,75 O valor do gás 4,75 Vai baixar aí uns centavos Mais reais Poucos reais Poucos reais Poucos reais De cem reais vai baixar 4,70 Já é uma diferencinha Entendeu? Mas é impressionante Será que o nosso Brasil Está nesse caminho certo mesmo? Seu caminhão sai cheio de terra Dali Olha Que nojo 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 Eu falei uma palavra Meia Pesada Não é nojo Como se disse Que agonia Dá Porque tanta Tese Sujeira Mas é um Eu não entendo Sinceridade Queira Deus Que depois da política E não vão tirar Tudo Se Essa diferença Aí Passar a política Aí As eleições Aí Eles Subirem tudo A mais do que estava Certeza É triste É triste Você viver num país Que Vê que pode baixar Tanto dinheiro Tanto dinheiro aí Desviado Tanto roubo Um brasileiro pagando Sempre o brasileiro Pagando a conta Não sei quem falou pra mim Ah mas o O governo é isso O governo é aquilo Galera O governo não é o problema Não é o problema não Eu tenho um amigo Vou falar aqui no vídeo Tem um amigo Que no bar dele Ele vende a cerveja glacial A seis reais O litrão E a escola Ele vende a oito reais Entendeu? E tem Outros que vendem A doze reais o litrão De escola E oito E dez reais A glacial Olha pra você ver Na glacial Esse um tá ganhando Quatro reais a mais Do que esse amigo meu Tá vendendo a seis Eu perguntei pra ele E você ganha dinheiro Com isso? Você vender mais barato Sim Ele falou Vendo Ganho Falei Mas como assim você ganha? Ele falou Ganho 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 Se eu vendo uma caixinha De litrão Eu ganho uma Vendendo a seis Agora Agora pergunta pra mim Se quando eu vou E abro uma cerveja Na mesa do cliente Ela tá choca Não tá Porque a seis reais Enquanto que vende a dez Vende uma E eu vendo cinco E aí que tá O problema do Brasil Não é no presidente É no brasileiro mesmo O brasileiro mesmo Se você montar Uma Uma granja de frangos E você tiver ganhando Horrores de dinheiro Todo mundo quer fazer Grande frango Se Se você Arruma um funcionário Tá pagando Setenta reais E o cara É bom O cara é bom Mas é bom mesmo Vem outro E leva ele por oitenta Cem reais Entendeu? O problema Tá no brasileiro Não tá no governo brasileiro A resposta tá aí Por que que a gasolina Baixou tanto? Desculpam que é ICMS É não sei o que De gasolina É? Será que é isso mesmo? Quando falam A gasolina vai baixar Amanhã vai baixar a gasolina Ah, nós não podemos Baixar a gasolina No posto Baixou na refinaria Pra nós não baixou Mas eu vou Eu vou ter que vender O estoque Que eu comprei caro Ainda da refinaria Tá bom E quando fala Que vai aumentar No outro dia A gasolina Já aumenta No mesmo dia Que fala Vai aumentar amanhã Já aumenta no dia Onde tá o erro? Eu sei lá, galera Já falei demais Chegando aqui Vai porém Vai porém Uma pista de ciclovia Aí, pessoal Pra o pessoal andar De bicicleta Aí, ó Chuva de bola Dois quilômetros Aí De faixa Pintada Ó A diferença Não vai muito No posto aqui Que sempre foi mais barato A gasolina Aqui tá R$4,86 Dentro da cidade Enquanto lá Na rodovia Lá em cima R$4,79 Ah, mas é um centavinho Um centavinho Pra um litro, querido Um centavinho Pra um litro Bota Vinte mil litros Vendido Dez mil litros Quanto não dá? Só você fazer a conta Entendeu? Eu acho que o problema Do Brasil Não tá No governo No presidente Tá Nos brasileiros Né? Ah, o governo Subiu a marca A gasolina dele Mas Você sabe Quanto imposto De gasolina Ganha Por litro De gasolina? É complicado É uma briga Hoje é nóis Trabalhar com chuva Pra poder ganhar Dinheiro Pra pagar O conforto Do povo Lá de cima Gravata Dolarinho Branco Do povo Uh-oh É uma briga Então Saiba Tanto É E É, pessoal Chegando em casa Com a graça de Deus Tudo tranquilo Tudo uma maravilha Viagenzinha curta Mas porém Bem tranquila De chuvoso Mas aqui chegando Não vai corando Galera Gostou do vídeo? Descendo o dedo no like Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Que só aumenta dia após dia Com a graça de Deus Até o próximo vídeo, galera Se Deus assim nos permitir Um abraço a todos Fiquem todos com Deus